Hello guys! Hoje para mais um modo YouTube. E eu sou um novo modo de reproduzir isso. Não, não é... Não, não é... Aquele que é um bicho. É o meu. Eu sou hoje. Tá? Então vamos lá. WeTroll. Tracks, Problems, Oil, Maybelline. Fora! Isso vai te parecer bem interessante. Eu vi uns vídeos sobre a primeira música. A animação é muito boa. A animação é muito boa. Eu até tô no tema ali ali. Tracks, Waste ali. Som nos temas. E lá, bora! Ele misturou um... Não tem nada. Vamos embora. Essa música é muito boa, velho. Um... 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 E você, bora! Um... Só bora, Lara, da Shogon... Um... Um... Simulat é muito bom, eu tenho certeza que simulat é muito bom Mano, eu quero muito que o tu core jogue nisso né Vem embora Pega a vinha aí, trolagem e garaiu Vem embora Boa troll 6 Trofense boyfriend Eita Agora vamos pro próximo Oi Oi Quase minha Tá gravando Pera aí gente Tá com medo Olha Vamos continuar A trollagem Ok Agora vamos pro próximo Vamos pro próximo Vamos pro próximo Vamos pro próximo O dia oficial da trollagem 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 Pegadinha Trollagem 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 estressar Eita poxa, ai lá puta paramba baby locus eita eita É, é, tá puxeta, puxarrrrrrrrrrrrr! VINTA CHEF! É, o bicho, agora tá quase, hein? Epa! Já vê que essa primeira moda é de percurso! Então agora, eu sei! Vamos para outra moda de professe! Eba aí! Let's go, man! Mas que mais bom! Esse menino aqui! Muito maravilhinho, vamos pro próximo! Eu sei! Eu sei, esse mod aqui todo mundo já viu, mas o segundo mod pra pescar cheio! E se tiver fundo branco, desculpa! Não fui para o que ela achei! Óbora aí! Trostei! Scouting multi? Observe! Já joguei esse mod. Tá, mas sem gravar. Então foi burro! Agora! Joinha, like e se inscreva no canal! ANDANDO PELA SUA DIMENSÃO! Tem o quê? Sem palavras, para de escrever o que achei! Hora de avastroladas! 3, 2, 1, GO! Então vai já a tua caráter! Translacers... 1, 2, 3, 2... Eu tô gravando isso aí também, porque o outro só foi 6 minutos e 20, Eu não quero deixar você só com seus minutinhos! Eu vou deixar você comer mais! Mais um monte de antrofãs! Ok, ok, ok! É ué ué ué! É trollagem e é zoeira! Oh! Mas eu acho que não é um beijão! Mas eu não entendi essas coisas! Esse vídeo de troquecer é o melhor vídeo do vídeo! Óculos! Claro que eu não entendi! E meichi mais damit! Seu Bder? Até agora Discovery aux H servingsكم! Eishi! EReiichi! E aí! E D HOY! Vamos! Vem! 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 Ah meu Deus! O editor corta para a parte de algum mundo. É só trocar essa coisa. Não sei o que eu tenho! Não entendi! Só leva o tempo de eu cumpri. O editor corta para a parte de algum evento! Ae, ae! Ai! Aeeeeee! Boa, Trollface! O Overboy Fragment! Miss Tate! Esse é como a minha música favorita desse modo! Yes! Você perdiu, eu acho que vai ser sucesso. Ei! Você quer ir de novo? Ah não, tem! A escolha! Ok! Agora eu vou fazer pra fazer mais fácil eu acho que tem aqui é um caráter né como é isso galera pra vocês que querem saber que é um cutscene literalmente está lá na página do céu esse não é comigo não é não é mas vamos agora o meu pc está cheirando eu estou muito não é não 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 socorro socorro e agora agora ele ficou com as coisas ao contrário o a o o o o o o Você destruiu minha orelha, seu troll de dió! Tá loucita, mas eu não tô escutando ninguém aqui, sabe? É, 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 é isso aí. Vamos! Pegue-a de novo! E vamos começar essa parada! Eu, 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 eu... Não sei, eu, 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 eu... Não sei, eu, 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 eu... Não sei, eu, eu, eu... Drongy Bibibob! 3, 2, 1, go! Esquerda tem quem é dificuldade nessa fase? Literalmente as pessoas tão bagunçadas. A ordem é mesmo. Esquerda pra baixo e pra cima de dentro. É a minha na frente, eu não vou ver. Cida. Esquerda, baixo. Direita. É, 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 é. Mano, está tremendo muito, velho! É, 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 é Is... Agora que esses desapareceram No Deus Ai Deus Ai Deus E a dor E a dor E a dor Ditor, já sabe? Ditor... Eu tinha passado aquela dificuldade... Ditor... 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 Lá... Ditor... Alguém me arrua... Fuuu... Ditor... Por que... De novo... Bip, Bop... 3, 2, 1, go! E aí Ai... Ai 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 Não vai ficar livre Acaboui ver Acaboui ver Apazadeira Acabar Acaboui ver Por tanto derrotas furtidas e que a favor passaréis? Sei que Os grandes golpes de ! Não , 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 não DioIh , Lionel hay cor Initially 10 Vamos lá , Veioe , Veioe , Veioe A sport , Aucht Vamos lá, ele recarrega, 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 acabamos lá. Vai, vai. Ai, meu Deus do céu, quase morreu. Finalmente. Finalmente, passamos. Acabou. Trollde. Você me matou umas 90.922 filmes de Lama Benz. Mas, ninguém, tudo gostado. Esse foi o vídeo, se a gente tem gostado, e até um outro dia, se não sei quando, tchau.